Música Nossa primeira sessão ordinária do dia 24, desta tarde solicito a nobre vereadora pastora Bom, boa tarde senhor presidente, boa tarde a todos, que seja um ano muito abençoado para todos nós Senhor presidente, encontram-se presentes 12 vereadores Aumento o número de rede digital, sob a proteção de que eu... Iniciamos o nosso trabalho, está em discussão a ata da sessão anterior, não havendo quem queira discutir, está aprovada Solicito a senhora secretária que proceda a leitura da matéria a ser lida no expediente Nós vamos primeiro a pauta da primeira sessão ordinária do ano de 2024 Ofício Prolegis, número 109 de 2023, do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei número 5.311, de 22 de dezembro de 2023 Referente ao projeto de lei 158 de 2023, de autoria do prefeito do município de Osasco Que autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito internacional Com o fundo financeiro para o desenvolvimento da bacia do Prata, Fomplata E a oferecer garantias e dar outras providências Ofício Prolegis, número 110 de 2023, também do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei complementar número 427, de 22 de dezembro de 2023 Referente ao projeto de lei complementar número 24 de 2023 De autoria do prefeito do município de Osasco Que dispõe sobre a alteração de lei complementar número 389, de 30 de dezembro de 2020 Que estabeleceu a arquitetura organizacional e administrativa Da estrutura de pessoal, da hierarquia, da administração direta do executivo municipal de Osasco E constituiu diretrizes gerais obrigatórias para as demais leis que tratarem do tema Ofício Prolegis, número 111 de 2023, também do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei número 5.312, de 22 de dezembro de 2023 Referente ao projeto de lei 161 de 2023 De autoria do prefeito do município de Osasco Que dispõe sobre a desafetação e permuta de áreas localizadas no bairro de Quitaúna E da outras providências Ofício Prolegis, número 112 de 2023, do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei 5.313, de 22 de dezembro de 2023 Referente ao projeto de lei número 162 de 2023 De autoria do prefeito do município de Osasco Que dispõe sobre a anistia de créditos tributários e não tributários E da outras providências Ofício Prolegis, número 114 de 2023, do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei 5.314, de 22 de dezembro de 2023 Referente ao projeto de lei 164 de 2023 De autoria do prefeito do município de Osasco Que altera a lei número 5.180, de 5 de julho de 2022 Que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco Para o exercício de 2023 No âmbito da administração direta e indireta do município Ofício Prolegis, número 115 de 2023, do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei número 5.315, de 22 de dezembro de 2023 Referente ao projeto de lei 163 de 2023 De autoria do prefeito do município de Osasco Que altera a lei número 5.263, de 30 de junho de 2023 Que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco Para o exercício de 2024 No âmbito da administração direta e indireta do município Ofício Prolegis, número 116 de 2023, do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei 5.316, de 22 de dezembro de 2023 Referente ao projeto de lei 165 de 2023 De autoria do prefeito do município de Osasco Que altera a lei número 5.137, de 30 de setembro de 2021 Que dispõe sobre o plano plurianual do município de Osasco Para o quadriênio compreendido entre 2022 e 2025 E a lei número 5.222, de 28 de dezembro de 2022 Ofício Prolegis, número 113 de 2023 Do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei complementar, número 428, de 22 de dezembro de 2023 Referente ao projeto de lei complementar, número 23 De autoria do prefeito do município de Osasco Que dispõe sobre a consolidação das atribuições e dos requisitos Dos cargos de provimento efetivo da prefeitura do município de Osasco Ofício Prolegis, número 117 de 2023, do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei número 429, de 28 de dezembro de 2023 Referente ao substitutivo número 4 de 2023 Ao projeto de lei 123 de 2023 De autoria do prefeito do município de Osasco Que estima a receita e fixa a despesa da administração direta e indireta Do município de Osasco Para o exercício de 2024 E o último ofício Prolegis, número 118 de 2023 Do prefeito do município de Osasco Informa a sanção da lei complementar, número 430, de 28 de dezembro de 2023 Referente ao substitutivo número 3 de 2023 Ao projeto de lei complementar, número 10 de 2023 De autoria do prefeito do município de Osasco Que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras Dos servidores efetivos Dos cargos de provimento em comissão E das funções gratificadas Do Instituto de Previdência do município de Osasco IPMO e da outras providências Senhor presidente, são estas as matérias do dia de hoje Convido o excelentíssimo prefeito do estado de Osasco Senhor Rogério Lulins Para fazer parte da mesa Convido o senhor Sérgio Diniz O secretário de governo Para fazer parte da mesa Convido o senhor Fábio Gross Chefe de gabinete Para fazer parte da mesa Convido o sempre presidente Sempre vereador E atual secretário da Casa Civil O senhor Ribamar Silva Para fazer parte da mesa Convido o excelentíssimo deputado estadual Gerson Pessoa Para fazer parte da mesa Convido o excelentíssimo deputado estadual E ex-vereador da cidade de Osasco Senhor Rogério Santos Para fazer parte da mesa Convido o senhor Tiago Silva Secretário de comunicação Para fazer parte da mesa Tiago Silva, já presente Rogério Santos Rogério Santos Rogério Santos Convido o excelentíssimo prefeito da cidade de Osasco, o senhor Rogério Lins, para fazer uso da tribuna. A tribuna está inteira à disposição da vossa excelência. Boa tarde. A todas, a todos. Satisfação imensa estarmos aqui na reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Osasco. Um ano que, se Deus quiser, vai ser de muito trabalho e de muitas conquistas para a nossa população. Eu sempre volto nessa casa com muita alegria, com muito respeito. Afinal, tive a oportunidade de estar aqui por dois mandatos como vereador e aprendi muito, continuo aprendendo muito, não somente com os parlamentares, mas também com todos os servidores dessa casa aqui, que eu quero, de maneira muito respeitosa, cumprimentar. Tem pessoas tecnicamente muito preparadas na Câmara Municipal para dar todo o suporte para que os vereadores possam desempenhar o seu mandato. Então, meu cumprimento muito respeitoso a todos. Quero saudar de maneira especial aqueles que nos acompanham presencialmente, aqueles que vão nos acompanhar virtualmente, porque a gente começou o mês de fevereiro numa reabertura de trabalhos aqui na Câmara Municipal, e é o mês, exatamente o mês do aniversário da nossa cidade, a cidade que a gente ama, que é a cidade de Osasco. Vamos completar 62 anos dessa jovem cidade que tem muitos desafios ainda para serem esperados, mas que, graças a Deus, não para de crescer, de se desenvolver e de ter uma qualidade de vida melhor para a sua população. Mas, antes de falar rapidamente aqui, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de podermos estar trabalhando pela nossa cidade. Segundo, eu queria agradecer muito à Câmara Municipal, no seu nome, presidente Carmônio Bastos, que tem sido um grande comandante na aprovação de projetos que possam transformar a vida de pessoas. Eu entendo que a Câmara Municipal de Osasco tem um dos maiores e mais importantes poderes legislativos do Brasil e tem trabalhado diuturnamente, levando em consideração os anseios da população. Então, eu queria agradecer muito o seu empenho, o seu trabalho, a sua lealdade, não em prol de um governo, mas em prol de uma cidade e do seu povo. Então, eu queria, no nome de todos os vereadores, eu queria uma salva de palmas para o presidente da Câmara, o Carmônio Bastos, e eu queria te agradecer muito, viu, meu irmão? Quero cumprimentar as vereadoras. Então, os meninos sintam-se todos cumprimentados, no nome do Carmônio. Mas, as meninas, eu faço questão de nominá-las. Começar aqui da nossa vereadora e pastora Cristiane Selegato, o meu agradecimento a todo o seu trabalho, seu empenho pela família. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui a nossa vereadora Ana Paula Rossi, minha gratidão, todo o seu empenho, trabalho, garra, determinação. A sua mãe, sua família, que sempre está perto, nos orientando, nos auxiliando, e até mostrando onde a gente precisa avançar ainda, melhorar. Obrigado, Ana. A Elza, que é a nossa líder do Podemos, o meu partido. Eu tive a honra, a oportunidade de trabalhar contigo e hoje ver você aqui desempenhando um papel brilhante também, mostrando a força da mulher. E a mandata coletiva representada aqui na vereadora Juliana, da Ativoz. Também meu respeito, meu carinho por você, viu, Ju? Que Deus abençoe que seja um ano de muito trabalho também e na aprovação de importantes projetos aqui para a nossa cidade. E, às vezes, as pessoas podem estranhar, mas a questão política partidária, as disputas, elas vão ficar para o período da eleição. Agora, cada um defende aquilo que acredita, mas, no fundo, todo mundo quer ver a cidade melhorar e ver a população ficar mais feliz, avançar e se desenvolver. Então, isso nos une. Hoje, pela manhã, estive visitando aquela região do Aliança, do Canaã, e estamos fazendo uma travessia, pontes que vão ligar os bairros, que, historicamente, eram divididas por um rio. E aí falei, vereador Josias, às vezes tem o rio que separa, mas também tem a ponte que une. E estamos aqui para construirmos pontes que possam unir a nossa cidade e melhorar a vida das pessoas. Então, vemos lá que o Canaã vai conseguir ir para o Rochidale rapidamente, sem pegar Getúlio Vargas, nada, o Aliança para o Canaã. É uma coisa que é transformadora. Aparentemente, parece que é só mais uma obra de infraestrutura, de mobilidade urbana, mas não. Isso vai trazer muitas conquistas para o nosso povo. E muitas dessas conquistas têm acontecido porque hoje também temos um excelente relacionamento com o governo do Estado. É um relacionamento que não é político partidário, mas é um relacionamento de colaboração. Temos dentro do calendário, que vai ser um calendário extenso de entregas para a nossa cidade, uma dessas entregas vai ser a nova entrada da nossa cidade, pela Maria Campos, que é algo que eu nem era vereador, e eu já vi essa discussão, da importância de consolidarmos esse viário, essa obra de infraestrutura, que hoje é tocada pelo governo do Estado em um ritmo bastante acelerado. As pessoas se surpreendem toda vez que passam lá, falam, está mais próximo, está mais robusta a obra, e estamos em vias de fazermos essa entrega, que também vai participar do calendário da nossa cidade. E tantas outras conquistas que eu aqui quero agradecer muito, que estão nos representando dois deputados estaduais aqui. Eu queria agradecer muito o deputado estadual Rogério Santos, queria pedir uma salva de palmas para o Rogério Santos, tem sido um grande parceiro, um defensor da família, nos ajudou a pensar vários novos projetos que hoje nós temos em execução no nosso município, e eu sei que ele está irradiando essa luz para outros municípios de São Paulo, quiçá para o Brasil. Então, agradeço muito o seu empenho, a sua busca por recursos. E, da mesma forma, aqui nos acompanha o deputado estadual Gerson Pessoa, queria pedir uma salva de palmas para o Gerson também. agradecer, Gerson, pelo seu empenho. Ontem, nós saímos do Palácio do Governo de São Paulo, eram quase 10 horas da noite. Eu não tinha esse relacionamento, essa interlocução, e nós saímos com importantes conquistas para a nossa cidade, que, no momento oportuno, assim que consolidar, para a gente não fazer um anúncio e ainda não estar sacramentado, nós vamos ter notícias maravilhosas para a nossa cidade. Infraestrutura, saneamento básico, regularização fundiária e habitacional. E uma delas, eu já posso aqui rapidamente, eu não consigo guardar tudo, mas é uma que vai mexer bastante com a nossa cidade, em especial com a Zona Sul. O Josias conhece muito bem, Laércio, Michel, Ana Paula conhecem muito bem, que a questão da 13 e da 14, que tem toda uma contextualização ali de transformação no bairro, e a gente quer urbanizar, a gente quer organizar a questão de moradia, a questão do córrego, a contenção das áreas de risco, enfim, todo o bairro vai sair ganhando, inclusive quem está, nesse momento, naquela área que é particular e que vai ter uma nova configuração. Então, a gente está muito contente com essa construção que está sendo feita para aquela região. E eu poderia citar aqui, a gente, nesse começo de ano, assim como os vereadores, as pessoas pensam que os vereadores não estão tendo sessão e, às vezes, pensam que a gente está de férias. E, às vezes, é um período que a gente trabalha até mais, porque a gente tem oportunidade de estar o tempo todo na base, visitando, fiscalizando. E no nosso governo não foi diferente. A gente começou o ano num planejamento que está dando um resultado maravilhoso para a gente. A gente conseguiu setorizar a cidade e priorizar aqueles compromissos que a gente assumiu e que a gente tem agora essa reta final de 2024 para implementar. E o resultado, graças a Deus, a gente imagina, e a gente está torcendo e vamos trabalhar para isso, que nós vamos atingir 100% das nossas metas estabelecidas. E, dentro delas, tem obras importantíssimas para a educação. Além de a gente, esse primeiro semestre, estar conseguindo consolidar um sonho que, para muitos, era uma utopia. Para muitos, isso não seria alcançável. A gente vai conseguir, no primeiro semestre desse ano, caminhar para zerar a fila de espera por creche na nossa cidade. Isso é maravilhoso, gente. Por quê? Tem uma questão social. Hoje, a mulher precisa e quer ingressar no mercado de trabalho. E nós chegamos, se eu não me engano, a ter mais de 10 mil, Ana. 12 mil crianças. Ana Paula foi nossa secretária da Educação, no início da nossa primeira gestão, 12 mil crianças aguardavam vaga de creche. E a mãe não pode trabalhar, ou, às vezes, a mãe vai trabalhar e acaba deixando o filho com alguém. É um desafio. E a gente falou, nós vamos construir, nós vamos edificar, nós vamos ampliar. E a gente fez o que foi possível, e agora a gente conseguiu consolidar essa parceria com as OSCs, e a gente tem mais ou menos umas mil vagas excedentes dentro da nossa demanda que a gente precisa atender. Ou seja, a gente vai conseguir cumprir, atender toda a nossa demanda com essas parcerias, e ainda vai sobrar um residual de vagas. e é muito importante lembrar, até um projeto da vereadora pastora Cristiane Selegato, que o atendimento nas conveniadas, elas vão ter os mesmos direitos que isso não acontecia antes, de uniforme, de material, de alimentação, no mesmo padrão das escolas matriculadas regularmente nas escolas municipais. Outra notícia importantíssima para a educação é a consolidação no nosso planejamento inclusive orçamentário das escolas do futuro. Escolas em um novo modal de ensino tecnológico, onde foram escolhidas três pontos estratégicos de vulnerabilidade social do nosso município. E a gente está muito contente com esse primeiro resultado. A que está com a fase mais adiantada é a daquela região do Platina, do Menk, do Dávila, o vereador Batista que a nossa comunidade conhece bem. Essa já está muito próxima de ser consolidada e iniciarmos uma escola que vai ter nos mesmos modos dos céus, piscina, teatro, ampla área de lazer e ampla área tecnológica para a gente aprofundar o ensino das nossas crianças. A segunda no Rochidale, no Terezinha, região que muitos conhecem bem, a vereadora Lúcia conhece bem, Pelé, todos aqui. E a terceira na região do 1º de maio, do Conceição, ali naquela área imensa que nós temos, que é de fronte ao céu das artes. Então, vai ser um avanço sensacional e a gente espera que os nossos próximos governantes, o nosso próximo prefeito, continue com essa política pública e implemente outras escolas do futuro na nossa cidade. Pode até mudar de nome, não tem problema, mas que a gente consiga manter essa concepção de um ensino integral de qualidade para as nossas crianças. Ainda, no aniversário da cidade, nós temos importantes entregas para a saúde da nossa cidade. No nosso calendário tem a UBS do Baronesa, uma unidade básica de saúde que atende muita gente. Ela passava por muitos problemas estruturais, como muitas passam, e algumas ainda precisam de intervenções. A gente não tem dificuldade nenhuma de reconhecer isso, a gente não conseguiu resolver todos os problemas ainda, mas ela está ficando maravilhosa, gente. E a parceria com a iniciativa privada, ela é sensacional, é uma contrapartida onde tem 100% de recurso da Uninove, que tem essa contrapartida da questão de ensino superior para a nossa cidade. Então, a gente está muito contente, tem elevador, tem uma mega infraestrutura, a gente consolidou isso há já algum tempo e a gente vê os frutos dela. Cada visita que a gente faz, ela está mais bonita, melhor, maior, assim como a gente fez na do Jaguaribe, da Viliara, entre tantas outras. E a do Piratininga, também nesse modal, vereadora Ana Paula Rossi, está ficando maravilhosa, também vai estar dentro do calendário do aniversário da nossa cidade. E a que está ainda um pouquinho mais para frente, mas ainda para esse ciclo de ano, é a UBS do Mutinga, da Erosa, que a gente vai estar visitando a obra amanhã. A senhora está convidada, vereadora, vereador Pelé, vereador Batista, Lúcia, todos que quiserem estarem conosco, a gente vai, através do secretário de governo, convidá-los para conhecer essa importante conquista para a nossa cidade. Tem, agora, na fase de acabamento, o nosso Hospital da Criança e da Mulher. Paralelo a isso, a gente já estartou, dentro do nosso planejamento, a contratação de uma gestão especializada para poder tocar. A gente vai precisar de mais profissionais da saúde, a gente quer atender alguns outros serviços de saúde pública naquele local, atendimento diferenciado para pessoas com deficiência, autismo, entre outras comorbidades que foram nos apontadas. e a gente está muito confiante que, em mais alguns meses, a gente começa a funcionar o nosso Hospital da Criança e da Mulher. A gente está trabalhando muito para isso. E, finalizo, a área da saúde. Nos próximos dias, a gente vai fazer um anúncio que eu comentava com os meus amigos hoje ali na minha sala, trabalhando nesse projeto já há alguns meses, eu falei que é difícil você escolher um projeto que você gosta mais ou que te deixa mais feliz ou que você tem mais orgulho. Mas eu nem começou e eu já falo no meu coração, na minha alma, que é o projeto que eu vou mais me orgulhar de depois lembrar dele transformado. A gente conseguiu numa parceria com a W Torre e com a Uninove, nós vamos ter uma nova maternidade amadora Aguiar, totalmente reestruturada. Nessa primeira fase, são mais de 18 milhões de reais de investimentos. A gente está falando de deixar num padrão de infraestrutura, de hotelaria, dos principais hospitais e maternidades particulares do nosso Estado. Só para vocês entenderem. foi um projeto que está há um bom tempo em elaboração. A gente precisava dessa parceria, desse recurso extraordinário. Para vocês terem uma ideia, os quartos, todos eles, toda a nossa maternidade vai começar agora a ter ar-condicionado central, ar-condicionado nos quartos. Vai ter toda uma nova infraestrutura de sanitários para a higienização, para o banho das mães, que a gente sabe que é um desafio, mobília, cadeira de conforto, televisão nos quartos. Ou seja, é uma nova infraestrutura para atender mais e atender melhor. A gente sabe que lá nós temos excelentes profissionais. E a gente sabe que a infraestrutura não é compatível hoje, infelizmente, com os excelentes profissionais que a gente tem lá. E a gente quer que as mães possam ir para um local e terem uma experiência completa. não somente no acolhimento, no atendimento dos bons profissionais, mas nas instalações dela, dos seus acompanhantes e dos seus filhos. Então, essa, com certeza, vai ser a obra que eu vou mais gostar de visitar e lembrar depois que a gente encerrar essa estadia, essa passagem aqui, desculpa, pelo Poder Executivo. Tem obras importantes também de infraestrutura, de zeladoria, vejam vocês que a gente, todo início de ano, início de trimestre, a gente tem os desafios das fortes chuvas. E a gente fica muito contente em ver que algumas obras de infraestrutura começam a dar excelentes resultados e outras, em fase praticamente final, já também começam a dar bons resultados. Vejam vocês aquela região de Quitaúna, que tem uma obra de infraestrutura maravilhosa, ela já está dando um resultado maravilhoso e ela não está concluída. Vejam, aquela região ali próximo ao velório da Helena Maria, que era um desafio, o pessoal mandava a foto da rua e das casas com mais de metade de parede com água, já começa a dar um resultado maravilhoso e ela não está concluída. Vejam o Rochidale, agora a gente vai entrar naquela região do Santa Rita, Lourenço Beloli, que é um ponto desafiador para a gente. O deputado Gerson conseguiu recurso para a gente fazer a baixada do Santo Antoninho ali, entre o Bradesco, a Marte e Luther King, que também é desafiador, ou seja, pontualmente, até a própria baixada do Viaduto Inescolino. Vocês lembram que qualquer forte chuva alagava tudo ali? e a gente ficava com aquela cena das pessoas tirando foto do prédio, a cidade interrompida ali, até no trânsito, a gente já começa a ter, ela também não está concluída, mas uma obra de infraestrutura que foi feita ali no pé do viaduto, destaqueamento, aprofundar a calha, deixá-la mais larga, com mais velocidade para a água vazar, já começa a dar bons resultados para a gente, ou seja, obras que estão dando bons resultados e algumas delas ainda não estão concluídas. Tem os programas habitacionais, tem os programas culturais, tenho acompanhado a reforma da nossa biblioteca e, junto com a equipe da cultura, a gente pretende também entregar, nesse próximo ciclo, uma nova biblioteca na questão estrutural, de catálogos para toda a nossa população. e eu queria aqui, mais uma vez, me colocar à disposição das senhoras, dos senhores. A gente pode pensar diferente em vários temas, mas a nossa vontade de fazer o bem pode fazer com que todas essas diferenças fiquem de lado e a gente alcance, principalmente, quem a gente precisa alcançar, que é o nosso povo. É por eles e para eles que nós estamos aqui. Então, eu queria desejar, do fundo do meu coração, sem exceção, para todas as vereadoras e os vereadores que possam ter um ano maravilhoso de trabalho junto com as equipes de vocês, que vocês possam colocar em prática os seus projetos, as suas bandeiras prioritárias junto àqueles que vocês representam e colocar o nosso governo à disposição para aquilo que for possível. É um ano desafiador para a gente, mas, graças a Deus, Osasco ainda está em um equilíbrio tanto financeiro quanto orçamentário, que, infelizmente, não é a realidade, infelizmente, eu digo, da maioria das cidades do Brasil. Caiu muito o repasse de ICMS, caíram outros repasses, e aqui eu não quero politizar, mas de ordem federal, não é para Osasco, é para todas as cidades, mas, graças ao nosso ISS, a gente se mantém firme, equilibrado e com consistência para colocarmos em prática aquilo que a gente planejou. Então, eu tenho que agradecer quem? A Deus. Agradecer a vocês, que aprovam e dão condições para que esses projetos se tornem realidade. Agradecer a minha equipe de trabalho, tem aqui vários, mas eu quero agradecer o Sérgio Diniz, que é o nosso secretário de governo, trabalhou comigo aqui na Câmara, Tiaguinho, meu secretário de comunicação, trabalhou comigo aqui na Câmara, Fábio Grossi, trabalhou comigo aqui na Câmara também, e o Ribamar, que é o nosso sempre-presidente. E não surpreendam-se se em algumas semanas a gente não vinha aqui e apresentar o Ribamar como nosso deputado federal. Então, o Ribamar está em uma construção bastante importante no cenário estadual. Eu nunca vi o Laércio bater tanta palma, não entendi. Olha, já foi, Laércio, o tema. Eu quero agradecer todos os nossos colaboradores, em especial a nossa população, que sempre, de maneira muito respeitosa, muito carinhosa, dialoga conosco, onde a gente vai. E, até quando é para apontar algo que a gente precisa melhorar, sempre é de maneira bastante respeitosa, construtiva, e é dessa forma que a gente vai fazer o Mozaço cada vez melhor. Obrigado, Deus abençoe vocês em um excelente... Olha, o UBS do Santa Maria, não podia deixar, Zé? Esqueci de falar. Garantida, nesse primeiro semestre, a gente vai iniciar a construção da primeira UBS, administrada diretamente pela Prefeitura, no Jardim Santa Maria. Bem na divisa do Santa Maria, com o Recanto das Rosas. É uma importante conquista, e a gente quer agradecer a Igreja Católica, Zé, por tantos anos, cedeu uma infraestrutura para atender na saúde primária da nossa cidade. A gente não tinha local lá, a Igreja Católica, por muitos anos, contribuiu, como presidente Altino, por muitos anos, emprestou a Igreja Santa Gema Galgani, só que não tinha acessibilidade, não tinha infraestrutura necessária. hoje o presidente Altino tem uma nova UBS, que também foi construída em parceria com a iniciativa privada, um novo centro do idoso, e a gente consegue atender mais e atender melhor. Assim vai ser o Santa Maria também, viu, Zé? Pode ficar tranquilo, que vai ser mais uma conquista para a nossa população. Tem PPA do Novo Osasco, tem o PPA do Munho Júnior, o Adalto está contente com a reunião da manhã também, que a gente não pode anunciar ainda, pedido do empreendedor, mas o Munhoz vai ganhar também uma grande parceria com o setor privado, que vai ajudar o lazer daquela região também. Foi uma reunião maravilhosa, eu quero te agradecer também, viu, Adalto? Gente, Deus abençoe vocês, já falei demais, obrigado, boa sessão, 2024 é tudo nosso. Valeu. Obrigado, Inobri. excelentíssimo prefeito do município de Osasco, senhor Rogério Lins. Só notícias boas, hein? Só notícias boas, hein? Que maravilha. Então, obrigado e gratidão pela entrega a todos nós, munícipes da cidade de Osasco. Como o prefeito tem outros compromissos, vamos suspender a sessão por cinco minutos para despedirmos do prefeito e aí continuaremos a nossa sessão do expediente. Então, a sessão está suspensa por cinco minutos. Boa tarde a todos. vamos abrir espaço aqui para o nosso excelentíssimo senhor Rogério Santos, nosso deputado estadual. Solicito a senhora secretária que verifique o número de vereadores presentes. Senhor presidente, encontram-se presentes 17 vereadores. Havendo o número regimental, declaro reaberta a sessão do expediente. Convido o excelentíssimo senhor deputado federal, senhor Rogério Santos, estadual, federal depois, 26. Deputado estadual, para fazer uso da palavra, a tribuna é toda sua. . Quero cumprimentar o nosso presidente aqui da Câmara Municipal, o vereador Carmônio Bastos. Em nome dele, e cumprimentar todos os meus colegas, amigos e amigas aqui do Legislativo Municipal, dizer da honra que tenho em voltar sempre a esta casa, onde aprendi os fundamentos do que significa servir a sociedade por meio de um legislativo. Tive a honra de acompanhar aqui também a fala do excelentíssimo senhor prefeito Rogério Lins, estava acompanhado o deputado Gerson Pessoa, dizer que é uma honra poder servir hoje na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, servir a todo o Estado, mas de modo muito especial também a nossa cidade, cidade que ajudou a me eleger, cidade onde nasci, cidade onde tenho orgulho de continuar vivendo com a minha família. Voltar a esta casa aqui, presidente, para mim é importante, sobretudo neste momento, neste início de ano legislativo, porque nós temos feito um trabalho bastante importante dentro da Assembleia, representando não só a cidade de Osasco, mas toda a região. Como os senhores e senhoras sabem, eu recebi votos aí de muitas cidades, e a gente acaba tendo que também fazer um trabalho por todos esses municípios, além, obviamente, da nossa cidade aqui de Osasco. Mas, sobretudo, para informar a população de Osasco, vereador Fábio Chirian, que a gente tem trabalhado para direcionar também alguns recursos, algumas coisas aqui para a nossa cidade, e que nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer chegar por meios de comunicação, mas eu queria só aproveitar para anunciar algumas coisas importantes que na nossa relação junto ao governo do Estado temos conseguido para o município de Osasco. Nós já vínhamos fazendo um trabalho em relação à questão da saúde, Michel Figueiredo, para a cidade de Osasco, que a gente sabe o quanto ainda precisa continuar investindo nessa área. Então, eu queria dar alguns números, só para informar, comunicar à população do nosso município, de algumas coisas que ou já chegaram ou que estão a caminho para o nosso município. Foram 300 mil enviados para a maternidade municipal para aquisição de equipamentos e custeio, que já foi pago ao município. Mais um milhão visando o custeio, que será usado no pronto atendimento da nossa cidade, também já pago, já está no caixa do município. Outros 399 mil que conseguimos à época, mas está sendo pago agora junto ao deputado, até então o deputado Henrico Mizazi, também para a compra de equipamentos de UBSs aqui no município de Osasco. Esse processo de aquisição está agora já sendo finalizado. Um milhão e meio de reais para custeio, que a gente indicou para esse ano, vereadora pastora Cristiane Selegato, também para a saúde, que deve ser pago agora durante esse próximo ano. Junto ao deputado Gerson Pessoa, a gente acabou combinando algumas areninhas que a gente poderia conversar em relação ao esporte na cidade. Nós fizemos juntos, então, agora em fevereiro, algumas areninhas começam a ser apontadas nas duas regiões da cidade, tanto na Zona Norte, quanto no Centro e Zona Sul. Outros 200 mil reais que a gente fez como emenda impositiva para o Bombeiros, para comprar uma nova viatura para o Bombeiros, aqui de Osasco, além de outros 150 mil que estão sendo destinados para a Associação Brasileira Autismo Conexão, a Abraac, aqui do município, que tanto a pastora, o vereador Ralf também tem feito o trabalho, o próprio Gansinho também tem trabalhado junto. Então, a gente continua nessa parceria, indicando alguns recursos. E eu acho que a informação talvez mais esperada é que, enquanto vereador, nós estávamos trabalhando e agora houve um avanço, é que, junto ao governador Tarcísio e à Secretaria de Segurança, o nosso secretário Derrite, nós conversamos sobre a possibilidade de trazer para a Zona Norte da cidade de Osasco uma base, uma unidade do Corpo de Bombeiros. Então, já está autorizado pelo governador, o secretário já entrou em contato com o governo municipal, eu estive junto com o prefeito aqui em uma área que a prefeitura precisa ceder, mas, agora, durante esse ano, se tudo correr bem, e a gente acredita que isso vai acontecer, já está autorizado pelo governo nós conseguirmos na Zona Norte da cidade um pleito que é de pelo menos 300 mil moradores ali, que é ter na região norte da nossa cidade também uma unidade do Corpo de Bombeiros. Eu falo que é um pleito que a gente está conseguindo fechar agora, mas é algo que, ao longo desses dois mandatos, o mandato e meio que nós tivemos aqui, quantas discussões nós fizemos aqui, o vereador Ralf mesmo, junto com outros vereadores, também fizeram requerimentos assim, e agora nós tivemos a oportunidade de fazer essa representação junto ao governo Tarcísio, que olhou atentamente e percebeu que tem uma necessidade, porque todos nós sabemos, presidente, que em horário de picos atravessar, se acontecer algum incidente na Zona Norte e essas viaturas terem de atravessar, ficaria muito complicado. A gente não pode contar só com a sorte ou com a bondade de Deus, tem que ter a responsabilidade e o governo estadual em parceria com o atual governo municipal estão atendendo a isso. É um investimento de um pouco mais de 10 milhões somados os investimentos de construção, mais os equipamentos e também as pessoas, o contingente que precisará ter naquela região. Enfim, o que eu quero é agradecer a Deus, porque essa possibilidade de continuar colaborando com o nosso município me foi dada, me foi confiada pelos munícipes da nossa cidade, bem como todos os demais eleitores. Então, eu agradeço a confiança, quero continuar representando durante esse tempo que me foi confiado. Queria dizer aos vereadores, às vereadoras aqui presentes, que o nosso mandato está à disposição para continuar colaborando com a cidade. Já recebi a visita da maioria de vocês lá, mas alguns ainda não foram. Seria uma alegria para nós podermos recebê-los e construir juntos caminhos que possam fazer da nossa cidade cada vez mais uma cidade da família, uma cidade que nos dê dignidade para todos vivermos bem. Eu agradeço e desejo à Câmara Municipal de Osasco um ano muito especial que, para além das disputas políticas, eleitorais, partidárias, a gente possa, e vocês, sobretudo, produzir muito, porque a cidade ainda precisa continuar avançando. Que Deus abençoe a cidade de Osasco, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Obrigado, nobre deputado estadual Rogério Santos, pessoa que me ajudou muito aqui no início do mandato e que eu estou devendo uma visita. Acabei de fechar aqui com o Julião que faremos essa visita em breve. Obrigado. Obrigado. Solicito à senhora secretária que verifique o número de vereadores presentes. Senhor presidente, encontram-se presentes 12 vereadores. Havendo o número regimental, solicito à senhora secretária que proceda a leitura do primeiro item da matéria a ser discutida e votada no expediente. Moção de aplauso número 406 de 2023 da nobre vereadora Lúcia da Saúde para o Encontro Nacional da Uniora com o tema Buscando o Céu que Precisa na Terra, realizado no dia 21 de outubro. Está em discussão a moção de aplauso 406 de 2023 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de aplauso 406 de 2023 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Moção de congratulações número 487 de 2023 do nobre vereador Delvio Teruel, vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso número 494 de 2023 do nobre vereador Adalto Totô, vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso número 495 de 2023 da nobre vereadora Elza Oliveira, vereador ausente. Na ausência da autora será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso número 497 de 2023 do nobre vereador Ralf, vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Não, desculpe, o vereador está presente. É que não estava sentado. Pode ler? Pode. Então vamos ler. Moção de aplauso número 497 de 2023 do nobre vereador Ralf para Pedro Luiz de Souza pela vitória no Campeonato Brasileiro de BMX Park, categoria Iniciante 2. Está em discussão a moção de aplauso 497 de 2023 do nobre vereador Ralf Silva. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de aplauso 497 de 2023 do nobre vereador Ralf Silva. Moção de pesar número 498 de 2023 do nobre vereador Pelé da Cândida, vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento número 1 de 2024 do nobre vereador Michel Figueiredo, vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de apelo número 2 de 2024 da nobre vereadora Juliana Dati Voz, vereadora ausente. Na ausência da autora será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento número 3 de 2024, também da nobre vereadora Juliana Dati Voz, vereadora ausente. Na ausência da autora será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso número 4 de 2024 do vereador Pelé da Cândida, vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de apelo número 6 de 2023 do vereador Adalto Totô, vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de pesar número 7 de 2024 do vereador Josias da Juco, vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso número 8 de 2023 do vereador Adalto Totô, vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de congratulações número 9 de 2024 do vereador Adalto Totô, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de repúdio, número 10 de 2024, da nobre vereadora Lúcia da Saúde, contra a fila de espera por exames na rede pública de saúde do Estado de São Paulo, que lamentavelmente cresceu 52% em 2023, gerando um volume expressivo de 444 mil pessoas aguardando para serem chamadas. Está em discussão a moção de repúdio, 10 de 2024, da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Lúcia da Saúde. Para discutir. Para discutir, a excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, boa tarde à mesa diretora. Em nome do nosso presidente, eu quero cumprimentar aqui a todos os vereadores. Acabamos também de receber o nosso prefeitão que estava aqui, o Gerson, nosso deputado Gerson, e também o deputado Rogério Santos. Na realidade, presidente, quando a gente fala de repúdio, vereadora Ana Paula, a fila do Estado, porque a cada dia essa fila vem crescendo. Ela vem crescendo. E o que mais me chama a atenção, na fila de espera, é que nós não temos o que fazer com esse paciente que já está com câncer. Para onde que esse paciente, vereadora, vai? O paciente está sentindo dor, está agonizando e vai para onde, gente? Porque os hospitais são porta fechada. Não podemos pegar o paciente que está sentindo dor e levar para o pronto-socorro. Do em CESP. Nós podemos levar para o pronto-socorro daqui de Osasco. Daqui nós podemos, vereadora. Mas nós não podemos pegar esse paciente e levar para o pronto-socorro, onde esse paciente vai ser tratado adequadamente, com os medicamentos certos que ele precisa tomar. E também para poder fazer os exames que ele precisa. E essa fila, o que mais me espanta, é que ela vem crescendo. E nós temos leis aqui, nós temos uma lei federal que ela não está sendo, não estão cumprindo essa lei. Aí eu te pergunto, o paciente, para que ele possa chegar, para ele até poder passar em um oncologista, primeiro, ele vai ter que passar por um posto de saúde, ele tem que marcar a consulta no posto de saúde. Passou no posto de saúde, ele vai marcar com o especialista. Passou no especialista, o especialista vai pedir os exames, aí ele vai retornar com o especialista, esse especialista vai pedir uma biópsia, e essa biópsia vai voltar de novo para o especialista, para poder ser encaminhado para onde? Para o oncologista. Vocês imaginam o desespero de pessoas com pacientes em casa doente, porque não é só em Osasco, eu estou falando a nível do Brasil, estou falando a nível do estado de São Paulo, que esse é um problema no Brasil. Mas nós temos que se mexer, nós temos que começar a se mexer. Eu falo, vamos falar aqui, minha mãe mesmo fez um transplante de fígado. Se nós não tivéssemos o conhecimento, mesmo ela tendo o convênio, hoje ela poderia não estar aqui. Quantas pessoas que nós conhecemos, que descobrem, porque essa doença é muito silenciosa, o câncer de fígado é muito silencioso, quando descobrem que já está com o câncer, já está com os nódulos, às vezes não tem nem mais o que fazer, não tem como mais poder fazer essa cirurgia. Agora, o que nós temos que cobrar aqui de Osasco é a informação correta, é que as coisas não fiquem paradas também nos postos de saúde. Principalmente quando o paciente já está com tudo certinho, nós temos que mandar rapidamente para a central de regulação, para que a central de regulação possa já encaminhar para o ONCO. Mas a minha insatisfação aqui é do CROSS, hoje eu pedi para o Gerson Pessoa para que ele possa marcar conosco, com a Comissão de Saúde, com a Comissão de Saúde lá do Estado de São Paulo, porque é muito importante que nós possamos fazer juntamente, para que nós possamos até conversar e entender melhor o que está acontecendo. Porque nós não podemos mais admitir o que está acontecendo. várias, nós temos aqui duas leis, uma lei federal que fala aqui, número 12.732, que foi em 2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com câncer, gente. Então, assim, nós temos um prazo e esse prazo não está sendo cumprido. esse prazo não está sendo cumprido. E aí, vereadora Ana Paula, os pacientes, você imagina, na véspera de Natal, na véspera de Ano Novo, só para concluir, presidente, os pacientes apavorados, e a gente não tem nem o que fazer dentro de Osasco. Nós não temos o que fazer. Eu queria só colocar aqui que a falta de gestão é tão grande, isso pelo CROSS, que muitos pacientes vêm a óbito e o sistema, ele não fala, não detecta que o paciente veio a óbito. Para concluir, nova vereadora. Só para concluir. E mesmo depois do falecimento, meses depois ou anos depois, o CROSS do Estado de São Paulo vem ligar para a família do paciente. Então, eu digo aqui, gerenciar, é que a gente possa até entender como está funcionando e cobrar também. E, por último, aqui eu quero parabenizar o deputado Gerson, que mandamos vários ofícios em relação ao câncer, e ele conseguiu apontar para o governo e conseguimos solucionar alguns. Então, é isso. Presidente, obrigado pela oportunidade, pela fala. Obrigado, nobre vereadora Lúcia da Saúde. Continua em discussão a moção de repúdio 10 de 2024 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Juliana da Ativosa. Para discutir. Para discutir, o excelente expõe cinco minutos. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente, mais um ano de luta nessa Casa Legislativa. E vim aqui discutir, porque tem alguns dados que a gente precisa falar. que, em um ano de gestão tarcísio, 2,2 milhões aguardam atendimento. E eu busquei alguns dados aqui. Na mamografia, são 32 mil pessoas aguardando para fazer exame. A gente faz campanha, faz um monte de coisa, mas a fila não anda. O ultrassom de mama são 66 mil mulheres aguardando para fazer exame. Alguma coisa de errado está acontecendo. E esse número aumentou muito no último ano. A gestão da saúde no estado de São Paulo, encabeçada pelo tarcísio, aumentou muito esse número. Terrível. 2,2 milhões de pessoas que estão aguardando atendimento. Isso é um absurdo. Aí tem outros dados aqui também. O ultrassom abdominal, 108 mil pessoas aguardando atendimento. Isso foi publicado pelo G1. Isso é um absurdo. É um desserviço à população. Todo mundo aqui recebe reclamação diariamente de que está aguardando na fila, está aguardando na fila. As pessoas estão morrendo na fila, esperando por atendimento. Câncer de mama morrendo. E o desserviço do tarcísio para mostrar em números o quanto ele está acabando com a saúde no estado de São Paulo. Conversando com as pessoas, tem em torno de espera de 10 meses. Quem com câncer consegue esperar 10 meses? A rede pública, na questão de exames básicos, ela cresceu quase 15% só o ano passado. Só o ano passado. Então, eu venho aqui apelar também junto a essa moção para que desenrole a saúde no estado de São Paulo, para que a gente consiga também resolver isso municipalmente, porque esse desserviço também atinge o nosso município no que é de responsabilidade do nosso município, porque todo dia é uma reclamação nova na saúde de Osasco, da qualidade péssima do atendimento e também dos serviços e dos equipamentos, e que não desenrola. E saúde é principal e é prioridade. Obrigado, nobre vereadora Juliana da Ativosa. Continua a discussão a moção de repúdio 10 de 2024 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Michel Figueiredo, cabelo novo, cabelo bonitão, topete, meio estilo Batistinha. Pode discutir. Com a excelência, dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos. Queria primeiro saudar a mesa em nome do nosso presidente Carmoni Bastos. A sua franjinha também está maravilhosa, presidente. Gostaria de saudar os nobres colegas em nome do nosso vereador Adal Totô. Eu só vou acrescentar aquilo que os nobres vereadores que me antecederam já falaram. A questão aqui do repúdio da nobre vereadora, ela coloca muito bem a respeito do cross e ela salientou aqui o assunto câncer. que realmente hoje, para chamar um paciente nosso, pelo que a gente ouve por aí, demora até dois meses. E dois meses já é uma tortura psicológica. Claro que a gente fala dois meses, não há média. Câncer de mama acaba demorando mais, dependendo da especialidade. Isso aí não é do governo atual. Isso aí já vem de governos anteriores. Eu posso dizer que em mais de dez anos a gente sofre com essa fila do cross. E essa fila a gente pode dizer que é uma fila que a gente não entende. É uma fila que a gente não enxerga. Nós não entendemos os critérios. E além da questão do câncer, tem outras especialidades também que a população sofre. Eu vou dar um exemplo da eortopedia. Muitos casos precisam ir para a cirurgia e muitas cirurgias de alta complexidade. É competência do Estado e fica na fila do cross. Eu posso aqui salientar para vocês cirurgia de joelho, ombro, pé, coluna. São pacientes que sofrem com dores diárias. Não dá para esperar uma semana e ficam anos numa fila esperando uma cirurgia. Posso também falar que geralmente o ortopedista e o neuro para fechar um diagnóstico ele precisa de alguns exames. E se você pegar o exame eletroneuromiografia também demora anos e o paciente demora anos para fechar um diagnóstico. E são SIDs relacionados com muitas dores, dores insuportáveis. E um outro também, um outro que eu gostaria também de citar aqui que a população sofre é sobre aparelhos auditivos. Tem histórico que pessoas estão mais de 10 anos esperando ser chamado. essa fila a gente não entende. Então eu queria parabenizar a vereadora Lúcia da Saúde pelo serviço que ela tem na cidade relacionado com a saúde. Essa questão do cross não é a primeira vez que a gente levanta essa questão e se Deus quiser talvez poderia ser a última. Mas infelizmente, então assim, o que cabe aos vereadores? Tudo que aquilo que for para brigar pelo município pode contar com a gente. os deputados sempre estão recebendo reivindicações até dos próprios vereadores. E sobre as questões de ultrassom, mamografia, exames, esses exames é competência do município. Então é uma coisa também que a gente poderia ampliar na cidade de Osasco, apesar que muitos ultrassons a gente observa que a fila não vou dizer que está zerada porque nesse momento já tem pacientes passando em médico e pacientes estão pedindo. mas a fila de muitos exames aqui na cidade, por incrível que pareça, está muito bom, mas hoje o nosso problema é o CROSS, é algo crônico, é algo que a população está sofrendo e volto a dizer parabéns, vereadora Lúcia, por levantar esse tema no primeiro dia e daqui para frente vamos ver se a comissão de saúde pegue mais em cima desse tema, se precisar novamente para São Paulo, como na outra oportunidade fui convidado por vossa excelência lá no ICESP, eu acho que a gente precisa fazer outra visita para o ICESP para entender os critérios, muitas vezes na outra vez ele colocou que não estava tão crítico dessa forma, mas a gente precisa ir até lá dizer que está mais crítico do que se imagina, tá bom? Essas eram as minhas palavras, obrigado presidente, obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado, honore vereador, Michel Figueiredo, continua em discussão a moção de repúdio 10 de 2024 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Ralf Silva. Prático, Tio. Prático, Tio, a excelência dispõe de cinco minutos. Esqueceram um copo com água aqui. Mesa diretora, a pessoa do nosso presidente, Carmono Bassos, em seu nome, quero desejar aqui um semestre profinco a todos nós vereadores aqui e a nossa cidade. Público presente, novos vereadores, na pessoa da nova vereadora Lúcia da Saúde, propôs essa moção, funcionários dessa casa, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. parabenizo pela colocação da nova vereadora Lúcia em relação ao que vem ocorrendo um fato verdadeiro em nosso Estado, mas eu não posso deixar de fazer algumas colocações aqui e desde já dizer que os fatos que vou colocar aqui agora têm pedido meu, têm o pedido de outros colegas vereadores, têm o pedido do deputado Rogério Santos, têm o pedido do deputado Gerson Pessoa, têm o pedido do nosso prefeito Rogério Lins e têm a sensibilidade do nosso governador Tarcísio de Freitas. O regional, ainda esse ano, vai abrir 100 novos leitos para atender Osasco e região. Então, é isso que o governador Tarcísio de Freitas está fazendo pela saúde de Osasco e região. O regional é o hospital referência para sete cidades. Osasco, Barueri, Icarapicuíba, Jandira, Itapevi, Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. E o regional com 100 novos leitos vai fazer uma diferença para a nossa cidade, principalmente, porque ele está localizado aqui, Presidente Altino. Só que temos mais uma novidade. O governador vai inaugurar em Barueri agora, nos próximos meses, o hospital estadual de Barueri, com mais de 150 leitos. Então, a saúde estadual cresce muito na nossa região. O governador, como bem dito pelo nobre vereador Michel Figueiredo aqui, o que vem acontecendo não é de hoje, tem mais de 10 anos, e a sensibilidade do governador, ele vem demonstrando com o trabalho. E o trabalho, ele está se mostrando e vai se mostrar efetivo esse ano. Segunda-feira, eu recebi aqui o Sérgio e a Bárbara. O Sérgio é o presidente estadual, que é o COREN, do órgão de fiscalização da enfermagem, que representa a enfermagem, no estado de São Paulo. E ele me falou, Ralf, para abrir 100 leitos no hospital regional, nós precisamos de mais de 700 profissionais da enfermagem, entre enfermeiros e técnicos. Então, não é só construir e colocar o equipamento e inaugurar. Você precisa de material humano, precisa de concurso público. E o nosso governador está providenciando o concurso público, assim como o nosso prefeito já está fazendo aqui na nossa cidade. Desculpe. Então, e essa ação da reabertura do regional, desses 100 leitos, na verdade, da abertura dos 100 leitos aqui no regional, tem pedido do nosso prefeito, Rogério Lins, do deputado Gerson Pessoa, do deputado Rogério Santos, e tem pedido meu e de outros vereadores aqui também, que sabem o que está acontecendo, o que acontece na saúde aqui da nossa região e o quanto as pessoas precisam. Então, é um motivo de grande alegria a gente saber que em breve, vereador Josias, a gente vai ter mais 100 leitos estaduais para a nossa cidade, para a nossa região, e vamos ter em breve também o Hospital Regional de Barueri, que é do Estado, do Governo do Estado, sendo inaugurado pelo nosso governador Tarcísio de Freitas, fazendo a diferença. Agora, também não posso deixar de parabenizar aqui o deputado Gerson Pessoa, que trouxe no final do ano a carreta da mamografia aqui para a cidade, o novo vereador Fábio Chirinha, todos lembram, nós divulgamos, que realizou mais de mil exames aqui em uma semana, o novo vereador da pastora Cristiane, e que fez a diferença e faz a diferença para a nossa população e para as nossas mulheres. Então, o governador Tarcísio de Freitas tem a sensibilidade, vem fazendo o que é possível, colocando a casa em ordem, e agora, o ano passado, precisa se lembrar, ele governou com o orçamento aprovado pelo governo anterior, esse ano que ele começa a governar, com o orçamento aprovado pela equipe de governo dele. Então, eu tenho certeza que esse ano a nossa região vai ganhar, vai dar um salto muito grande, com mais 100 leitos no hospital regional, mais hospital regional de Barueri, e em breve, se Deus quiser, ele quer, é um pedido não só meu, como todos os vereadores, do deputado Rogério Santos, do deputado Gerson Pessoa, e também do nosso prefeito Rogério Lins, que será o Ambulatório Médico de Especialidades, a AMI, aqui na nossa cidade. Muito obrigado, nobre presidente, e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, nobre vereador Ralf Silva. Continua em discussão a moção de repúdio 10 de 2024 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. aprovado a moção de repúdio 10 de 2024 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Moção de aplauso número 11 de 2024 do nobre vereador Josias da Juco. Vereador ausente. Não, a ausência do autor será pautada na próxima sessão. Moção de congratulações número 12 de 2024 do nobre vereador Delbio Teruel. Vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de congratulações número 13 de 2024 também do nobre vereador Delbio Teruel. Vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Moção de congratulações número 14 de 2024 do nobre vereador Delbio Teruel. Vereador ausente. Na ausência do autor será pautado na próxima sessão. Senhor presidente, não há mais matérias para serem discutidas ou lidas no expediente. Não havendo mais matéria a ser lida e discutida no expediente, o tempo esgotado, declaro encerrada a sessão do expediente. Dentro de 15 minutos, voltaremos para a nova chamada para darmos início à sessão do dia. Boa tarde a todos. Para darmos início à sessão do dia, solicito a nobre secretária, a pastora Cristiane Selegato, que anuncia o nome de vereadores presente. Senhor presidente, encontram-se presentes cinco vereadores. Não havendo número regimental, declaro encerrada a sessão do dia.